Não poderia ser diferente. Hoje é um assunto que tem monopolizado os jornais e também aqui na casa um debate muito quente. E quero também fazer a minha participação nesse assunto que hoje é graça em todas as rodas de conversa. Senhor Presidente, em 2006 eu era candidato a deputado federal e numa certa manhã, antes das seis horas, acordei com um burburinho em frente à minha porta, câmeras de televisão, polícia saltando muro, enfim, uma verdadeira operação policial, como se fosse para prender o Bin Laden. Enfim, resumindo a história, me levaram, me levaram dentro do camburão e 15 minutos depois eu fui saber que eles tinham cometido um engano, tinham errado o endereço da casa e me levaram por engano. Alívio por um lado e indignação por outro. Até hoje, já ganhei na primeira instância, recorri porque achei que o valor da indenização foi pouco, pelo constrangimento que eu e minha família passamos, as crianças, a minha esposa acordou com um rifle 556 apontado para ela. Mas enfim, por que eu estou dizendo isso aqui, senhor Presidente? É porque as instituições eventualmente também cometem erros. Senador Zé Medeiros, aconteceu um episódio. Eu vi, achei, até o juiz Moro Rio, com todo esse aparato da Lava Jato, levaram um cidadão brasileiro para o fórum, para prestar esclarecimento como testemunha para o juiz Sérgio Moro, para o Ministério Público Federal, e trocaram de banco. Era um rapaz que consertava banco de carro e achavam que ele trabalhava em algum banco. Um banqueiro. Que é associado ao banqueiro. Foi essa semana. Olha como é que vai reparar agora esse coitado que foi para lá, levado com convocação feita pela polícia para prestar depoimento na mais famosa operação. E quando chegou lá, começaram a fazer pergunta para ele. Ele era um consertador de banco de carro há anos. E não tinha nada a ver com banqueiro, nem com banco que guarda dinheiro dos outros. E agora, como é que fica? Aí até o juiz Sérgio Moro Rio. Mas isso mostra que Polícia Federal, que Ministério Público, que juiz. Passou em quantas mãos essa convocatória desse cidadão brasileiro? Quem vai fazer o reparo a uma injustiça? O ministro Marco Aurélio falou ontem. Mil, mil impunidades não vão corrigir uma injustiça praticada. E é muito complicado essa história de cometer injustiça. O senhor não sabia desse episódio, mas não tem reparo para a imagem do senhor. Certamente até hoje ainda deve ter gente achando que o senhor fez alguma coisa irregular. Mas desculpa ter interrompido. Não tenho dúvida. Aliás, eu faço com muita honra o senador Jorge Viana. Mas não tenho dúvida que isso realmente fica. Tanto que eu era candidato, eu tive uma média de voto nos outros bairros, mas no meu bairro eu tive 100 votos. Então, e algum, meu filho era pequeno e ainda chegou para a mãe depois perguntando, falou, olha, a vizinha está achando que o papai é traficante, porque disse que foi a Polícia Federal que levou ele. Então, essas coisas acontecem. Mas, como dizia o magistrado Eleazar Rosa, o Ministério Público, a Polícia, trabalha com os valores mais caros à população. Que a honra e a moral, elas demoram por vezes uma vida inteira, mas ela pode ser destruída em segundos e jamais é parada. Então, essas coisas realmente são preocupantes. Nesse episódio do ex-presidente Lula, senhor presidente, eu vejo diferença. Eu vejo diferença. Embora existam dois tipos de pensamento. Eu, por exemplo, cumpri mandados a vida inteira. A vida inteira é que eu digo assim, passei 21 anos na polícia e cumpri no mandato. Sempre dessa forma. O juiz expedia, espeça o mandato contra fulano. Se ele resiste, você leva coercitivamente. Se ele, na intimação, você chega e intima, ele resolve ir, beleza. Mas também não é pacífico. A gente sabe que não é pacífico. Boa parte dos advogados também entendem que não, que é necessário que você faça a intimação. Se ele não atender a intimação, ele, então, comunica ao juiz que expede, então, o mandato de condução coercitiva. Agora, o que se discute também é que, se for fazer dessa forma, as provas ali que a porventura se pretende escolher, nesse tempo já teria se esvaído. Então, é um assunto bem polêmico, mas o que eu quero dizer aqui é que ele tem que ficar do tamanho também que é. Eu, por exemplo, nessa condução, para mim, pessoalmente, foi um estrago pessoal imenso. Mas aquilo lá, em que, pese eu fosse candidato a deputado federal, eu não poderia politizar o fato. Aquilo ali foi um caso de polícia, um erro da polícia. E o que eu digo é o seguinte, mesmo que tenha havido, eventualmente, erro contra o ex-presidente Lula, isso não pode macular de morte e a gente nem diminuir o valor dessas instituições. não creio e posso concordar com o exagero de dizer que houve um sequestro do presidente Lula. Não, pode, pode ser, eventualmente, até ter havido um erro de entendimento. Pode ser até ter havido um erro do Ministério Público, um erro da polícia, mas, no geral, as instituições no Brasil têm funcionado. Também não concordo com o fato de dizer que a democracia está em risco, que a democracia está em risco. Não vejo isso. Eu vejo que a nossa democracia, ela nunca esteve tão forte, ela nunca esteve funcionando tão bem. Nós temos organismos de controle do Ministério Público, nós temos organismos de controle da polícia, nós temos organismos de controle do judiciário, e essas coisas vão funcionando, estão funcionando plenamente. Eu vejo que é o seguinte, essa crise toda tem que ser uma oportunidade para, eventualmente, até melhorarmos as instituições. Mas não queremos que, porque um ex-presidente foi intimado, ele não possa, foi levado para depoimento, essas instituições têm que ser destruídas. Eu penso que os discursos que me antecederam, eu já poderia me dar até por satisfeito, que foram todos na linha de dizer que nós temos que, na verdade, fortalecer as nossas instituições, fortalecer o Ministério Público, fortalecer a Polícia Federal, porque essas instituições, estando fortalecidas, está fortalecida a nossa democracia. Por isso que eu costumo dizer que essa nossa balzaciana democracia nunca esteve tão forte, nunca esteve tão em ebulição. O próprio debate de hoje aqui à tarde mostra que a nossa democracia está forte. Aqui se fez debate, isso até acalorado. Agora, todos também, boa parte, tirando com exceção alguns, dizendo que as manifestações do dia 13, por exemplo, todos chamando que possa ser uma manifestação de cada um demonstrar o seu contentamento ou descontentamento, mas todos na linha de que seja feita de forma ordeira, que seja feita de uma forma a preservar a lei e a ordem. Porque, acima de tudo, a democracia, a existência dela pressupõe o respeito à lei. E é por isso que não podemos concordar de que essas coisas, um fato ou outro isolado, possa ferir de morte a nossa democracia. Eu creio que até pode ser que o governo esteja em risco, mas a democracia, não. Outro fato, e já finalizo, Sr. Presidente, que sei que V. Exª hoje o que esteve aqui foi paciência. Ficou rouco de tanto ouvir. E eu estou ficando por último, porque ainda quero falar depois de alguns colegas, porque é importante também que eu possa fazer uso da tribuna. Mas obrigado. Exatamente. Mas, para finalizar, eu quero fazer um registro, Sr. Presidente, que eu penso que, talvez, até pelo calor dos fatos, mas eu penso que o Planalto tomou uma decisão que não foi das mais acertadas. Eu não creio que fosse o fato da Presidente Dilma ter deslocado todo o aparato para ir visitar o ex-presidente Lula. E eu falo por duas questões. Juridicamente, até se explica onde o Presidente da República vai, independente dele querer ou não, tem que ir o aparato de proteção. Ela não tem prerrogativa de, por exemplo, vou pegar um carro aqui e ir lá em São Paulo. Não tem. Tem que ir pelo aparato institucional. Mas não creio que foi a decisão mais acertada. Não creio que foi a decisão mais acertada porque tantos outros nessa operação também foram levados da mesma forma. E se houve erro no caso do Presidente Lula, também teria havido no caso dos outros. Então, eu penso que essa decisão do Presidente da República, meio não, confundir a parte partidária com a parte do governo, não foi a forma mais sensata. E finalizando, Sr. Presidente, finalizando, eu registro aqui, mais uma vez, a oportunidade de sairmos mais fortes desse episódio. E podemos, sim, se há algum erro junto da atuação do Ministério Público, que a gente possa corrigir, inclusive aqui nessa Casa. Se o artigo 260 do CPP não está bem claro, nós temos a oportunidade de corrigir aqui, porque aqui essa Casa é a Casa onde se fazem as leis. Se existe alguma coisa obscura no nosso Código de Processo Penal, temos a oportunidade de fazê-lo. E, aliás, já passou da hora de fazermos uma reforma total, de fazermos esse Código Penal andar, porque ele é da época, ela é da época, não, ele é de 1940, e a sociedade já evoluiu muito de lá para cá. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.